Olá pessoal, vou jogar Manicu F.T. Eu vou, eu tô aqui jogando com o meu amigo, gente, o Elton. Mas eu não tô no seu mundo. Eu tô no seu mundo. Cadê? Eu tô aqui numa vila, eu tô aqui numa vila. Mas isso não é meu mundo. Yasmin, ele tá no mundo de lá. Eu tô indo aí. Ele tá no nosso mundo lá. Aquele lá que tem uma casa subterrânea. Eu não entrei nele. Eu não entrei nele. Eu não entrei nele. Ó, agora, aqui porque eu peguei muita coisa, aí eu peguei com os carnais. Aí agora, isso aqui vai ser um lugar que faz que tá diamante, ferro, ouro, entendeu? Por que você tá pegando diamante do mano? Não, eu peguei só dois mesmo. E eu vou pegar minhas comidas que eu tô colocada aqui naquele dia. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Seu quarto é aqui, ó. Eu peguei todas as minhas comidas aqui que eu tinha colocado no quebrado. Esse aqui, segue, Monique. Eu que fiz, tá? Eu que fiz. Me veio aqui, ó. Vou dormir, gente. Aqui, ó. Não, o quarto vermelho é o meu. Vai pro seu quarto azul, velho. Já dorme, gente. Já dorme. Já dormiram, gente? Já tão dormindo. Quem é esse quarto azul? É de Maurício, que ele deveria dormir no dele, né? O que é que dá? Eu tô vendo o rosa, só que eu não tô vendo o meu. Dorme, gente. Não sei, eu tô nem com água, gente. Arta, não. Carta aí, gente. Cadê vocês? Tão aqui no quarto. Cadê você, Avito? Ó, Avito. Não é pra ir naquele lugar. Tareto! Não é pra ir naquele lugar, viu? Não é. Tchau, pessoal. Estou parando de gravar o vídeo por aqui.